Fala amigos e fãs, sejam bem-vindos ao canal do Medinim Já vou deixar avisado que as lives acontecem de segunda a sexta na Twitch Mixer E no Facebook, é tudo barra MedinimBR, conforme aqui no YouTube Então já deixa aquele like top, compartilha o vídeo e confira essa play irada que rolou por lá Fala aí galera, beleza? Agora conferir o update novo do PUBG, versão 5.1, vem junto com o Season Pass, né? E as maiores mudanças que temos são que agora temos uma pista de corrida em Miramar Então a gente vai poder fazer algumas customzinhas maneiras Só pra brincar mesmo com os carrinhos As pistas tem alguns obstáculos também, é bem interessante É importante ter o novo Mirado Dourado que só encontra na fazenda A senda da Patron, né? Que está aqui Temos também agora... Eles deram a limpada no mapa, isso é bem importante Porque atrapalhava você se locomover Além disso, deram... Colocaram mais armas, mais ARs, DMRs e Snipers, né? Botaram a Win94, isso é muito legal Botaram uma mira no Win94, eu falo isso, velho Desde que eu comecei a jogar para o BG, a Win94 precisava de uma mirazinha E colocaram, e tiraram pistolas Além disso, botaram uma maquininha de vender Drinks Então você pode comprar biricos nas maquininhas E tem missão de comunidade, você pode achar umas caixas de papelão no meio do mapa E achando eles Quanto mais a comunidade achar Mais Vai ganhando item a comunidade inteira Eu estou querendo achar, galera Uma Win94 E uma... Ah, óbvio Teve um update muito importante É... A gente está agora com a possibilidade de tacar Armas melee, né? Aquelas armas de mão Nos inimigos Isso é muito maneiro Bora lá Eu vou fazer uma compilada aqui da jogada Se eu conseguir Uma caixinha Ah, isso é uma coisa legal É... Tem essas caixinhas da comunidade Aí todo mundo vai Pegando E aí vocês vão ganhando Ah, vocês não A gente, né? Todo mundo que está jogando e está pegando Está fazendo essa missão junto Só que é um cara agora Com áudio bugado Tem uma motoca aqui, ó A motoca é o melhor veículo Para a gente brincar Nas pistas Meu Deus Meu Deus E aí Ele é surdo? O que é isso? O que é isso? É surdo Há surdo Não Se você for O que é isso? Não É... Morri Matei o cara Uou Toma isso na cabeça Mas quando eu falei tinha um cara aqui O cara já estava perto Para me mirar Agora vamos Agora que eu Com sucesso Matei dois E vou mostrar para vocês o caminho A pista Bora lá E aí galera Chegando agora na nova pista de corrida A lua é morte Vamos Deixa eu mostrar para vocês também Um novo jeito de tracar mili Só tracar nos outros Isso foi do update Bora lá Vamos conhecer a pista de corrida Tem que seguir essas bandeiras Está aqui na frente Mais Vamos Beleza Aqui a gente faz uma Acrobacia Para onde agora Onde foi a pista Cadê bicho Aqui Aqui Tá Então a pista vem para cá Eu achei mal sinalizado Eu perdi a sinalização Não sei Uou Irado Me botaram Umas rampas de metal Ai Não, não, não Errei Errei Volta Aqui, aqui, aqui Uou Beleza Continua por aqui Está tudo de boa Só quero correr Aqui por aqui Agora Porque eu já mostrei Para vocês A win Gritando Cantando na cara De alguém Ali Um headshot Maravilhoso Já mostrei Arremesso Do mili E a pista Toda É só isso mesmo Que eu quero Mostrar nesse vídeo Para vocês Ali O pessoal usando A winchester Viram No kill feed Ó Vem comigo Para a gente Brincar De corridinha Maluca Gente, aqui Espero não morrer É Red zone Ui Tem um loop Vamos ver se eu não caio Beleza Legal Funcionou bem Funcionou legal Vem embora É por aqui Agora Por onde é Agora Faltou uma sinalização É para cá Pode ser para cá Também Aqui Aqui tem Aqui tem mais coisa Tem que passar o graveyard Então O cemitério Por aqui Tá Bora Vamos 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 Como assim Ai Ali É para cá Tem que seguir Esse pedaço de metal Velho Mas é Puta difícil Vai acabar Minha gasolina Passando Passando por La bendita Vamos lá Vamos desligar A motinha Vamos andar De economizar A gasolina Daqui a pouco Eu tomo um tiro No coco Estou perto de alguma rua E acabou E acabou a gasolina Deu para dar Uma acelerada Agora tinha um pulo Que droga Que droga Vamos lá Continuando a trajetória Vocês devem ter notado Também que eu estou Em FPP Hoje né Ih tem um carro ali Morri O carro O carro não conseguiu Completar o pulo Vamos embora Vamos continuar Continua reto aqui Por aqui E aqui acabou a corrida Aqui acaba a pista Não tem isso aqui ainda Ah não É só uma entrada Mais uma entrada Sinalizada O legal que está Eita Não sei para onde eu tenho que ir Aqui Esquerda O legal que está Indo para o fecha A pista que eu estou pegando Então Estou indo certo Aqui Aqui Tem uma placa Dá para fazer uma corrida Maluca Aqui Insano Vou bater em alguma coisa Visivelmente é para fazer De moto Isso né galera Vamos embora 32 vivos Estou indo bem Estou ficando vivo Matei dois Dois de win 9 e 4 ainda Minha arma preferida Do jogo Agora Ela é muito forte Eita Vamos voar Buzinei para o cara Da moto Continua Errei Onde que eu estou indo Meu Deus Consegui Que pula irado Achei que acabou Aqui é o final Ele vai me fuzilar Mas é isso galera Obrigado Todo mundo que assistiu Esse vídeo Recapitulando Então Em 9 e 4 Tem mira Dá para atacar Mili nos caras Dá para fazer Essa corrida maluca E mira a mar Basicamente é isso Beleza Valeu galera Até a próxima Até mais